Muito bom dia a todos. Bom dia, Sr. Diretor. Muito bom dia a todos, Miguel. Estamos a ouvir perfeitamente. Não sei se... Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Esta reunião foi marcada porque vamos começar o teletrabalho, como já todos sabem. E já vi que têm todas as condições. Acho que eu por um câmaras, ok? Não sei, não sei, Sr. Pedro, não sei. Vamos ao que interessa. Sr. Bicalho, por favor, pode-nos mostrar os gráficos? Vou ligar o som um bocadinho. Força, Sr. Pedro. Mas antes disso, Diretora. Diretora, antes disso... Está a vir em cima do cão, Paulo. O cão já está farto do miúdo, meu. Bicalho, Bicalho. Caralho, pá. Não, há alguma dúvida. Bicalho, não se ouve. Sr. Bicalho, está sem som. Sr. Bicalho, está sem som. Não se ouve. Oh, Diretora, mas eu tenho umas questões... Diretora. Bem, já falamos, Miguel. A verdade não está a funcionar outra vez isto. Ah, está... Sr. Pedro, tem todas as condições, tem internet, está tudo a funcionar normalmente? Sim, sim. Oh, Sr. Diretora. Muito bem. Os miúdos, ter os miúdos em casa é que é mais complicado. Desculpe lá, eu vou ter que desligar um bocadinho o som. Diretora, Diretora. Olha aí. Diretora. Liga, Sr. Miguel. É o seguinte, nós temos que tratar sobre alguns subsídios relativamente... É assim, olha, temos relativamente o subsídio do... Olha, agora é que está perfeito, Sr. Miguel. Agora é que está perfeito. Olha, ficou sem neto. Ai, não, olha o teatro. Já não viu o puta... E o da luz? E o da luz? Diretora, você tem que ver estas situações porque senão... É verdade. Vai ser verdade. Vai ser que vai haver subsídios para a gente trabalhar em casa. É tudo perfeito, Sr. Miguel. Concordo em pleno, concordo perfeitamente. Já se fala desses assuntos. Pois, pois, pois é. Olhem... E já vi que têm o som muito bem ligado. Já vi também. Eu tenho que ouvir-se bem. Acabou a reunião. Diretora, e a resposta sobre os subsídios. Espero que as condições sejam melhores. Sim, Sr. Miguel. Já falamos sobre isso, está bem? Eu vou desligá-lo só um bocadinho. Pois falamos. Força. Está a ouvir, Bicalho? Bicalho. Acabou? Volta. Onde é que se desligaste, Ana Bela? Está aqui, não é? Foda-se. Chata da merda. Muito bom dia a todos. Pô, caralho, meu. Continua-se a ouvir. Muito bom dia a todos. Com licença. Bom dia. Oh, Ana Bela, onde é que se desligaste a merda? Bicalho, não está a ouvir, Bicalho? Seu Bicalho, está sem som. Aqui. Está lá em alto. Aqui.